Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês, então eu estou aqui fazendo mais um chazinho aqui pra minha família e eu vou falar pra vocês por que que eu faço esse chá na minha casa com tanta frequência. Esse aqui é o chá da folha da goiaba. Em algum momento da vida vocês já ouviram falar, até porque ele é bem famoso aí. Diz que ele corta a diarreia, né, entre outros benefícios. Então eu sei que você já ouviu falar no chá da folha da goiaba. Mas eu vou te falar alguns dos benefícios que eu conheço. E se eu esquecer de algum, comentem aí embaixo, porque conhecimento é tudo, né? A gente precisa conhecer cada detalhe, precisamos conhecer bem pra poder a gente absorver melhor e cuidar mais da nossa saúde utilizando produtos naturais. Um chazinho desse que é tão gostoso, vale a pena conhecer. Bora lá! Ele contém propriedades antioxidantes. Se você sabia que esse chá, ele protege contra doenças crônicas, doenças como câncer, doenças cardíacas, esse aqui é rico em vitamina C, flavonoides, carotenoides, então ele ajuda muito. Ele é ótimo pra aquele dia que você comeu aquela comida e não desceu bem. Sim, gente, né, só chá de bolo que é bom pra problemas digestivos, não. Chá da folha de goiaba também ajuda a aliviar problemas digestivos. Também ajuda na diarreia, constipação e digestão. Também melhora, né, e reduz a inflamação no trato intestinal. Olha que maravilha! Além de fortalecer o nosso sistema imunológico, que como eu falei, ele é repleto de vitamina C, né? A goiaba, ela é repleta, a folha, ela é repleta de vitamina C. E isso ajuda na produção de glóbulos brancos, que são responsáveis por combater infecções e doenças. Você sabia que esse chá também regula os níveis de açúcar no sangue? Gente, que maravilha esse aí, né? Então, eu mesmo que fico assim no muro pra lá e pra cá, isso aqui é maravilhoso pra poder tomar e reduzir a absorção de açúcar, né, nos intestinos. E melhorar a sensibilidade à insulina. Ele também promove a saúde cardiovascular. Como eu já falei, o chá da folha da goiaba ajuda a reduzir os níveis de colesterol, aquele mau colesterol, e triglicerídeos, contribuindo para a saúde cardiovascular. E tem aí também efeito antimicrobiano. A folha da goiaba, gente, ela possui uma propriedade que muita gente desconhece, né? Que ajuda a combater bactéria, vírus e fungos no organismo. Esse chá pode ser utilizado como auxílio, tá bom? Com auxílio no tratamento de infecções gastrointestinais e também no trato urinário. E você sabe como que faz? Não tem segredo nenhum, é super simples. Algumas folhas de goiaba muito bem lavada dentro aí de uma panela. 200 ml de água, deixa ferver. Se a folha é verde, eu sempre deixo ferver, gente. E vocês? Como vocês fazem? Vocês fervem a água e depois jogam a folha? Eu jogo tudo dentro e deixo ferver. É assim que eu faço. E aí você vai colocar aí numa xícara e se quiser adoçar, adoça com mel, que é mais saudável. E é assim que a gente vai fazendo o nosso cházinho da folha da goiaba. Aqui em casa, aqui a gente tem o hábito de tomar chá à noite, antes de dormir, né? Eu não sei como que é na casa de vocês, mas aqui em casa é assim. Então, é esse horário que a gente consome, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!